Em quanto tempo sentiremos os efeitos do lockdown? Entenda. Em sete dias, acontece a queda dos novos casos da doença. Em 14 dias, diminui o número de internações. Em 21 dias, com menos internados, há tendência que haja redução na ocupação dos leitos de UTI e, consequentemente, diminuição nas mortes por covid-19. Passados os primeiros sete dias de lockdown, ainda estão sendo contabilizados casos de pessoas que foram infectadas antes da adoção da medida mais restritiva. Após ser contaminada, uma pessoa fica com o vírus incubado por sete dias e só depois começa a sentir os primeiros sintomas da doença. Os casos de internações costumam aumentar na segunda semana após a contaminação, ou seja, quem precisa de um leito de enfermaria hoje provavelmente foi contaminado 14 dias antes do lockdown. O pico de gravidade da covid-19, quando um paciente grave precisa de uma UTI, acontece geralmente na terceira semana após a contaminação. Portanto, só sentiremos os verdadeiros efeitos positivos do lockdown a partir da terceira semana após a redução da circulação de pessoas. É aí que o lockdown começará a apresentar resultados. Por isso, para o seu bem e para o bem de todos os santistas, continue cumprindo as regras. Fique em casa. Se precisar sair, use máscara e álcool em gel. E respeite o distanciamento social. Lockdown salva. Respeite as regras. Valorize a vida.